Boa tarde, doutora Aristides Lima, eu vou ler umas palavras suas, deve estar lembrado claro, porque foi o senhor quem disse, e para quem não sabe, estão nas motivações do doutor Aristides Lima, quando disse, quando concorreu, as motivações para concorrer à presidência da República, candidato à presidência da República no ponto 58, onde diz, todos me conhecem e conhecem os princípios com que tenho conduzido a minha vida, o PCV sempre foi o meu partido, o partido da minha juventude e o partido dos meus primeiros cabelos brancos, o partido das boas e das más horas, o partido que fez a muitos da minha geração que aqui estão hoje, deixar sonhos e projetos importantes para responderem ao apelo da terra. Felicito-o muito pela fama poética, como dirigiu ao partido, o amor que mostrou ao partido, mas a Iscama ia dizer que houve striptease político, visto, visto, eu estou a falar, visto que entrou nesta corrida as presidenciais vestido de militante do PCV e saiu travestido como candidato da cidadania. E a minha segunda questão é um ponto. Queria-lhe dizer que o senhor, quando foi ao CN, foi porque o senhor pensou que ia ser o legítimo que tinha de suceder o comandante Pedro Pires. Eu acho que o seu ego é maior que o mundo quando foi para lá com esta atitude e por isso é que perdeu. Eu acho que o senhor é mau perdedor, por isso tem therel. Eu vou para isc Murder, que é o senhor do PCV. Obrigada. Obrigada. Obrigada.